E aí já tá zene, e aí já tá zene, e aí já tá zene, e aí já tá zene Ae DJ Deus, fitbo pra Beto Correste Cai, cai de perna aberta, desce junto com a colega Vai, cai de perna aberta, desce junto com a colega Piranha brota nele, bate e Deus te atravessa Piranha brota nele, bate e Deus te atravessa Piranhona, safadona, chama amiguinha, brota nele pra vencer Tá pra minha troca Tu vai conhecer eu ser tolso, moleque Piranha das 17 Desceu o escatão, espera no fim da via Desceu o escatão, espera no fim da via Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Cai, cai de perna aberta, desce junto com a colega Vai, cai de perna aberta, desce junto com a colega Piranha brota nele pra direita, eu te atravesso Piranha brota nele pra direita, eu te atravesso Piranhona, safadona, chama amiguinha Brota nele pra vencer, tá pra minha tropa Vem ser, vem ser, vem ser, vem ser, vem ser, vem ser Piranha brota nele pra direita, eu te atravesso Tu vai conhecer eu ser todos moleque, piranha das 17 Desce o escatão, espera no fim da via Desce o escatão, espera no fim da via Fazer o nosso amor, o que? Lota papel Fazer o nosso amor, o que? Lota papel Cachorro latim e vizinho na janela, o que? 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 Canal Funk Sou eu, porra, é o trem Embiga Embiga